E rapaziada, chegou o grande dia da gente dar aquele talentão por dentro do Polo, aquela limpagem no carro detalhada por dentro, que merece, tá merecendo né, com esses pincel de estética aqui, estética automotiva, e é ideal pra você tá limpando aí seu carro por dentro, a gente vai fazer mais um video aí, vai gravar como que tá o Polo por dentro. Tchau! Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um video, rapaziada, vamos começar mais uma lavagem aí por dentro do carro, né, aquela lavagem detalhada que o Polo tá precisando. Tá muito sujo, como vocês viram aí no começo do video, esse video aqui a gente vai usar algumas coisas, mostrar pra vocês o que a gente vai tá usando pra limpeza lá de dentro. Rapaziada, a gente vai tá usando esses itens aqui, os pincel de estética né, tem o pequeno, o médio e o grande, aí o detergente clear né, o potinho aqui com água, e o aspirador de pó né, que a gente vai tá usando lá pra aspirar o pó, que vocês viram que tá muito cheio de terra, vamos fazer esse processinho aí, passo a passo. Então primeiramente a gente vai começar aspirando todo o pó do carro né, vamos tá removendo os tapetes ali e tá aspirando o pó. Música 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 É rapaziada, finalizamos o processo da aspiragem ali né, agora a gente vai partir pros pincelzinho né, de estética. Vamos tá limpando todas essas partes de painel, de porta, vamos acompanhando rapaziada. Música 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 Aí rapaziada, finalizamos aí o processo da limpeza do pólo, falta limpar os bancos né cara, mas eu vou comprar o produto específico pra tá limpando aí, vou tá fazendo um vídeo né, mas em si o carro ficou bem limpo, vocês lembram do começo que eu mostrei, tava bem sujão, vou mostrar com detalhes pra vocês como que ficou, fique no vídeo rapaziada. Música Música Música